e bem-vindo mais uma vez ao canal de santa segunda voz ela mais uma dica para você economizar mais uma dica de ferramenta caseira após ter postado aquele vídeo da ferramenta para ter abraço axial na caixa de direção caseira acho que eu sou curtir o e muitos comentários agradecendo por ter postado que a ferramenta resolvi postar hoje o vídeo outra ferramenta que pode ser bem múltiplo pra você que tem oficina ou talvez pra você mesmo que faz manutenção no seu carro de repente se depara com o uso de uma ferramenta especial que você não tem que a ferramenta custa caro talvez você não vai investir um dinheiro grande uma ferramenta que você vai usar pouco entendeu quem já não deparou com isso aqui ó o cubo da brasilia traseiro não sai lembrando que no meio tem uma porta 36 mas com o tempo de uso esse cubo que gruda no eixo aí você precisa de uma ferramenta especial para você puxar esse cubo para fora e aqui uma dica bem simples ferramenta caseira que você vai fazer com sucata porque é caro um sacador você pode pesquisar quanto custa um sacador de cubos que reforçado é caro você vai usar o dois braços axial que você acha na oficina do amigo seu o ferro velho que não precisa novo dois braços axial da estrada ou do palio que a mesma coisa com rosca aqui ó 12 milímetros é a mesma rosca do parafuso de roda então é uma ferramenta muito simples que você não vai precisar de estar quase nada não vai precisar de dar nada dois pra cima axial ó o braço um chama braço axial outro chama braço oscilante é aquela que vai na caixa de direção dois dele igual e um cubo velho mesmo como que vai aqui ó você acha sucata também um cubo velho de brasilia fusca mas que esteja com parafuso bom a rosca do parafuso bom aqui dentro não tem problema olha que legal o axial que é certinho no cubo e no tambor que é a mesma rosca não precisa apitar nada e esse interior que ia aí esse macaco hidráulico aí é um pouco conta isso aqui gente é daqueles jacarezinho de duas toneladas que você usa para de carro que já que ele zinho que custa baratinho se você não for no seu carro também geralmente ele torce muito aquela estrutura dele que ele é fraquinho mas que o pistão tá bom você vai precisar no pistão daquele ou se você tiver em sua casa o macacinho daquela lembrando que você não vai precisar adaptar nada você não vai perder o macaco você pode simplesmente tirar o macaco da quele macaco só soltar os três parafusos na lateral dele essa travinha lá acho que aqui ó tá vendo aqui não estragou nada não soldou nada não furou não cortou nada você pode fazer esse serviço aqui e após isso você pode montar o macaco de novo olha que legal não sei se você vai ver lá ó você vai só bombando aqui ó e ele vai sacando o cubo viu que legal gente é muito simples você vai economizar aí uma grana legal lembrando que você não precisa perder o macaco os dois braços axial do palio ou da estrada você encontra ferro velho uma oficina do amigo seu ele vai dar para você não vai nem cobrar seu seu carro é só amigo seu meu ele vai tentar para você que vai para sucata um cubo da brasilia e já era você tem um macaquinho você pode só tirar do macaquinho seu fazer o trampo você vai tá fazendo um sacador caseiro para sacar o cubo da brasilia muito bacana vou mostrar você que tá saindo tá quase saindo já também tá vendo a pontinha né você bomba olha que legal ó ó ó gostou da dica vale um like vai no comentário gente se você gostou compartilha o canal se inscreve no canal e deixe seu comentário é muito importante para a plataforma entender que o vídeo da gente tá sendo útil beleza sacador caseiro do cubo da brasilia se você gostou like comentário valeu um forte abraço a todos até a próxima